Essa música eu fiz pra você Nem que deu seu tempo tentando reconhecer Tenho sua paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim, não dá Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que nunca bem não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro E você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Penda que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Penda que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal, e na hora de fazer amor Sempre disse que nunca bem não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Seu plano era bom, era quase perfeito Penda que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Quer saber, você pra mim não passou De um tempo perdido Fez o que fez, até lhe dói E acabou comigo Uma dor que vai levar uma vida inteira pra se curar Você não fez juízo Entregar meu coração nas suas mãos é o mesmo que morrer Você usa ele feito escudo pra se defender Mas eu sei que o errado nessa história Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, 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 sou eu Fez o que fez, não teve dó e acabou comigo Uma dor que vai levar a vida inteira pra se curar Você não tem juízo E entregar meu coração nas suas mãos é o mesmo que morrer Você usa ele feito escudo pra se defender Mas eu sei que o errado nessa história sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu que faz amor e chora, sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta Sou eu que faz amor e chora, sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta Sou eu que faz amor e chora, sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta Sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta O errado sou eu que te perdoo, sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta O errado sou eu Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra apagar Que eu até poderia cumprir Se você não estivesse esbarrada em mim Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembrar que era desse nível meu ciúme Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração perde, minha cabeça prova Coloca a língua na minha boca Tá gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, no acorde somado Pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca Tá gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, no acorde somado Pra gente se amar sem pressa Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração perde, minha cabeça prova Coloca a língua na minha boca Tá gostoso, quebra minha promessa Nos dois suados, no acorde somado Pra gente se amar sem pressa Saib, quebra minha promessa Óa toする teste sua Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh David Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita O toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Eu te amo Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Eu te amo Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração O beijo na boca não me excita O toque na pele não me arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Eu te amo Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Eu te amo Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia A porra do meu coração me odeia Eu te amo Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Eu te amo Eu te amo Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia A porra do meu coração me odeia Eu te amo A porra do meu coração me odeia Eu te amo A porra do meu coração me odeia Alô Brito Divulgações Alô Brito Divulgações W A Divulgações João Pedro CD Estamos juntos A gente terminou Já faz um tempo Achei que o nosso encontro E a roupa queimou Pelo contrário Foi copa demais Foi flashback de poucas Você foi quente calculista Fez a mão com a minha pessoa Levou minha blusão Só pra garantir que eu ia voltar E depois vai cair Calculista Calculista Demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa Não deva vir mais Calculista Demais Fui lá duas vezes Fiz a mão com ela E deixei o meu blusão pra trás Calculista Demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa Não deva vir mais Calculista Demais Fui lá duas vezes Fiz a mão com ela E deixei o meu blusão pra trás Amanhã vou lá Esquece mais 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 Vou lá Esquece mais 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 Em nome de La Fábrica Promoções Paredão Paredão Caminhado Eu sigo aí bebendo Beijando uma galera Pra ver se alguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí sofrido Mas meu corpo te espera Porque ninguém supera o chá que você me deu Eu Canal Estouro grave Canal Detona CDs Tops da Rocha Um abraço Eu tô no prejuízo Eu tô no prejuízo Você tá mal Eu não tô com medo Eu que não tô dormindo E você é sorrindo Então tá tudo bem Eu tenho caminhado pra eu chorar Pro resto dessa vida Eu tô desesperado E não vou negar Tô com saudade Mas de boa Eu sigo aí bebendo Beijando uma galera Pra ver se alguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí sofrendo Mas meu corpo te espera Porque ninguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí bebendo Beijando uma galera Pra ver se alguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí sofrendo Mas meu corpo te espera Porque ninguém supera o chá que você me deu O chá que você me deu É melhor parar por aqui Daqui a pouco a caminha se volta Você sabe Você sabe prender uma boca Sem usar algima Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas sua volta só Deus sabe Eu não me encaixo bem Eu não me encaixo bem na sua vida Você gosta de ser enganada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa Desculpa não ser esse cara Vem com uma luz Vem com uma luz É melhor parar por aqui Daqui a pouco a caminha se volta Você sabe prender uma boca Sem usar algima Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Aqui seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Só sai saudade desse alto-falante Atrás dos histórios cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direita O para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás dos histórios cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu? Então esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém no lado Posso tá voltando pra casa cis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas no som do seu carro só toca em direita O para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás dos histórios cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direita O para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás dos histórios cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu? Então esquece antes Chorando bastante Quer provar que esqueceu? Então esquece antes É tentando esquecer Que a gente lembra Não dá pra confundir a mente Se eu sento a saudade Se eu tenho alguém Que a gente sente saudade De quem não move Ao menos uma palha pra voltar atrás Quanto mais se cala Mais barulho faz Sempre tem o ex Que o coração até desapega Mas nunca fica imune Sempre tem o ex Que qualquer atual vai sentir Ciúme, ciúme, ciúme Alô, e o Carvalho Oeste é filme de barreiras Tamo junto E o Chancelês Com moral de Uribaí Jogos de divulgações Estoura uma rua aí, hein? É tentando fugir É tentando evitar É tentando esquecer Que a gente lembra Não dá pra confundir a mente Se eu sento a saudade Se eu tenho alguém Que a gente sente saudade De quem não move Ao menos uma palha pra voltar atrás Quanto mais se cala Mais barulho faz Sempre tem o ex Que o coração até desapega Mas nunca fica imune Sempre tem o ex Que qualquer atual vai sentir Ciúme, ciúme, ciúme Sempre tem o ex Que o coração até desapega Mas nunca fica imune Sempre tem o ex Que qualquer atual vai sentir Ciúme, ciúme, ciúme Sempre tem o ex Que o coração até desapega Mas nunca fica imune Sempre tem o ex Que qualquer atual vai sentir Ciúme, ciúme, ciúme Oh, não tinha porquê Você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falam de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falam de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu vim com a mão Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falam de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falam de amor E só sossegou quando me viu sofrer Oh, 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 oh E só malu falando de amor Oh, 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 oh Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só vou ler Mas pensa no rolé Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Vontade de morder Apertar, levar pra casa Alô, tal, talta Alô, talha e cedente Zézito conquista cedente Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo volta por carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Alô, senclo FCDs, paredão, casa e construção Ruta, serrote, moral de Serro Alôndia, tamo junto! Tu vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber fotos minhas aí no teu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia minha Vai curtir cada história da minha volta por cima E só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Chorar Vou chorar Achorar Falou macarrão Carreio devoluxa, tamo junto! André Cider's, moral de viguara Ótica do povo, milagres vaia, tamo junto! Tu vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber foto e minhas aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia minha Vai curtir cada história da minha volta por cima Só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Na maresia a gente vai coladir Com esse tempo eu tô tranquila demais Então menino, vamos devagarinho E desse jeito nossa história vai Esse encontro nosso é sorte grande Me faz ir de amores que exigiam demais O nosso laço tá bem amarrado Em folha de arruga, esse amor foi banhado E a gente até balança, mas não cai Tomando a presa na minha cintura E aqui o balanço é bom demais O balanço é bom, o balanço é bom Na maresia a gente vai coladinho Com esse tempo eu tô tranquila demais Então menino, vamos devagarinho E desse jeito nossa história vai Esse encontro nosso é sorte grande Me faz ir de amores que exigiam demais Quando a gente junta só chama E aqui nunca tem pressa Isso é bom demais E a gente até balança, mas não cai Tu mão tá presa na minha cintura E às vezes o balanço é bom demais O balanço é bom, o balanço é bom Na maresia a gente vai coladinho Com esse tempo eu tô tranquila demais Então menino, vamos devagarinho E desse jeito nossa história vai Alô minha amiga Raquel Reis, um abraço! Alô minha amiga Raquel Reis, um abraço! Com esse tempo eu tô tranquila demais Então menino, vamos devagarinho E desse jeito nossa história vai Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu, pra tu tal que há E tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Alô Johnny Divulgações, ele é uma cd Empurra a lua aí, hein? Alô, batata cd, tamo junto! 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 Tô aqui bebendo em um botequinho Disquinho, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais vai cair Só que agora bebê tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha, eu ia caindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais vai cair Só que agora bebê eu tô sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei que tô bloqueado E lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja E lembrei que tô bloqueado Leve o malu para a sua cidade 71991252658 E no Vigila Fábrica Produções Eu sou os dois